Olá pessoal, vamos fazer uma saladinha de berinjela defumada e para essa saladinha nós vamos precisar de 3 berinjelas, 3 tomates, 1 limão e um pouquinho de cebolinha, sal e azeite a gosto. Para defumar essa berinjela nós vamos levar ela ao fogo, vamos colocar essa berinjela no fogo, vamos ficar de olho nela, virando ela até ela ficar bem murchinha. Olha pessoal, eu vou dar uma viradinha na berinjela, eu percebi que um lado já está bem murchinho, com a casca dela bem postadinha, eu vou virando, vou virando até ela ficar bem murchinha. Defumei as 3 berinjelas, vocês vão virando ela, se você perceber que tem um lado que ainda está firme, você coloca esse lado no fogo. Uma dica que eu dou para vocês é escolherem as berinjelas mais magrinhas, ela fica pronta mais rápido. E outra dica é quando você for fazer o seu churrasco, você enrola a berinjela no papel alumínio e coloca ela no carvão e vai percebendo se ela está murchinha. Depois é só fazer isso que nós vamos fazer agora. Estão percebendo aqui pessoal que a casca dela queima, mas a berinjela não. Não, não esquece, vai virando. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos cortar essa partinha, vamos cortar a berinjela ao meio e vamos retirar essa polpa. Olha como que ela fica bem molinha. Cuidado para a casca não sair junto, tá gente? Bom, vamos retirar toda essa polpa e misturar aqui no tomatinho que eu já piquei, já coloquei o cheirinho verde. Já tirei a polpa das berinjelas, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma picada nelas. Pico bem. Vocês prestem atenção para não cair aquelas casquinhas, elas ficam durinhas. Você vê que tem algumas, você vai e tira, tá? Pica bem. Olha pessoal, já piquei tudo bem picadinho. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar o suco de um limão. Vamos colocar azeite a gosto. E sal a gosto. Vamos misturar bem. Misturei bem. Está pronto pessoal, uma saladinha de berinjela defumada deliciosa. Que vale a pena vocês fazerem. Até a próxima receita. Tchau, tchau.